Boa noite pessoal, vem aqui comunicar pra vocês o dia do próximo sorteio das sementes que eu vou fazer. Tem um videozinho aí, antes de eu dizer o dia do sorteio, eu quero que vocês acompanhem esse vídeo aí pra todo mundo confirmar que vai ficar tudo certo, tá gente? E logo no começo aí você já se inscreve, deixa o seu like aí, tá? Compartilhe com seus amigos, é muito importante compartilhar pra todo mundo poder participar, tá bom gente? Tô fazendo esse vídeo aí pra vocês conferirem, tá? Acompanhe o vídeo aí. Acabei de receber as sementes do prêmio, né, que eu recebi do grupo, do Thiago dos Santos. Olha, tô muito agradecida por as sementes, vou abrir agora a correspondência. Ai, obrigado Thiago, veio tão certo e veio a mais. Obrigada mesmo pelo brinde que você mandou, tá? Fui muito agradecida por isso. Olha, eu super indico o grupo, o canal do Thiago. É uma pessoa muito abençoada, sabe? Gostei muito de participar do canal dele. Ele é uma pessoa, assim, que super responsável. O combinado que ele fez, ele mandou certinho. Eu sou a ganhadora das sementes. Muito feliz eu estou, tá, Thiago? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Eu fui a ganhadora do sorteio do grupo TH1, Rosas do Deserto, do Thiago. Eu acabei de receber a minha correspondência, fiquei muito gratificada por o brinde que ele mandou. Além dele ter mandado as cinco sementes, ele ainda me mandou mais um brinde. Fiquei muito feliz. Obrigada, Thiago. Então é isso aí, gente. O próximo sorteio das nossas sementes da Rosa do Deserto será no dia 18, domingo, a partir das 5 horas. Compartilhe com todo mundo. Chama todo mundo para participar. Se inscreva no canal, tá, gente? A minha filha aqui. Dá um oi para o pessoal, filha. Oi, gente. Fala para ele. Oi. Se inscreva aí no canal, tá, gente? Compartilhe aí. Eu vou deixar aqui o link do grupo, do WhatsApp, tá, gente? Na descrição do vídeo para vocês participarem aí do nosso sorteio, tá bom, gente? O grupo está legal. A família está crescendo. E é isso aí. Brigadão, gente. Tá? Dona Maria, obrigado também, tá? Fica com Deus. Então, pessoal. Desde já eu já agradeço todo mundo aí que é inscrito do canal. Que participa. Que está sempre compartilhando aí. Que é fiel aí, tá? E o próximo sorteio vai ser domingo. Para vocês estar conferindo aí. A partir das 5 horas. Domingo, dia 18. Então, para você participar, você tem que ser inscrito do canal. E comente aqui, gente. Comente. Eu quero participar. Eu quero ganhar, tá bom? Vocês precisam comentar. Deixar o seu like e compartilhar, tá bom? Que a gente vai fazer de acordo com os comentários agora, tá bom, gente? Então, boa sorte para todo mundo aí. Espero que vocês parem esse vídeo para todo mundo. Compartilha. Se inscreve no canal, principalmente. Que eu preciso atingir mil inscritos. Para eu estar fazendo uma live ao vivo aí com vocês aí, tá, gente? Brigadão pela força, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Boa sorte para todo mundo, tá? Domingo, dia 18. A partir das 5 horas. Um novo sorteio. Vai ser dois sorteios agora, tá, gente? Dois sorteios. Boa sorte a todos aí. Vamos compartilhar, tá, gente? Obrigado a todos.